Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenes, visita a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenes, quinta semana, a visita para a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, onde a recondição no dificuldade de Rai Roussar Aileu refere-se a Soro durante o ano. E a visita no Expedito Dias Simenes, a Rádio Comunidade Sayanez São Pilar, importante, no linha, frente e município, que também divulga a situação que o povo enfrenta. E a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, a Tubele Hatene, bicicleta, sireneia dificuldades, sireneia condições, sireneia, sireneia condições, nevei sirea atravessa, e agora é que o aspecto, o espaço, a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, é condição capaz, e sirea precisamos apoiar os equipamentos, os balões, a Nessane, computador, nomos equipamentos, e também relaciona a transmissão, a Rádio Comunidade. Então, o 9º Governo, a Rádio Comunidade, é um pilar importante de informação e linha frente, front-line de informação e a município. e aí, a Rádio Comunidade, a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, e aí, a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, e aí, nós vamos visitar a Rádio Comunidade Rai Roussar Aileu, para a Rádio Comunidade Rui Aileu. 3º Plano, o Secretário do Estado de Comunicação Social, se apoia computador, barra de Rai Roussar Aileu. E a Lysilva Ziemann.